Hoje, sábado, dia 2 de novembro, dia dos finados, muitos de nós estarão visitando mentalmente ou emocionalmente as memórias que guardamos daqueles que se foram. Mas vamos lá. Mercúrio hoje, antes de entrar em Sagitário, ainda nos últimos graus de escorpião, tem uma breve, mas profundíssima, vigorosa e decisiva conversa com Marte e Plutão e passa limpo assuntos que precisem ser resolvidos, acertá-los. Com Marte, o tom é direto, para encurtar o papo e chegar logo ao ponto final da questão, sem enrolação. Com Plutão, é para esgotar o assunto de vez, eliminar suspeitas, sombras de dúvidas e não precisar se voltar mais para essa questão. Aí, Mercúrio entra em Sagitário. E em Sagitário, podemos, com todas as questões resolvidas, encerradas, finalizadas, esclarecidas, graças à atuação de Marte e Plutão, conversando com Mercúrio, podemos botar nossas cabeças, nossos pensamentos, em outra direção. E mudar de assunto. Mercúrio ingressa, então, no signo de Sagitário, hoje, dia 2 de novembro e permanece uma longuíssima temporada até dia 8 de janeiro. E por que ele fica tanto tempo aí em Sagitário? Porque ele vai passar, atravessar o seu período de retrogradação nesse signo, o que sempre alonga a permanência de Mercúrio no signo. Isso vai acontecer, o Mercúrio retrógrado, de 25 de novembro a 25 de dezembro. Vamos lá, dicas de Mercúrio em Sagitário. Empacada, empacado, num assunto que não sai do lugar de jeito nenhum, não anda. Faltam ideias para ir mais longe, para ir além. Com a cabeça ocupada, só com miudezas e tarefas do dia a dia. E não dá para pensar em mais nada, ficar só embolada com os assuntos pequenos do cotidiano. Ou, quem sabe, pensando em viajar e levar a cabeça para passear e conhecer outras paisagens. Ou, precisando mergulhar em estudos para as provas do final do ano, concursos, apresentação de trabalhos, palestras. Ou, se inscrever em cursos, seminários, para ampliar a mente. Ou, oferecê-los, palestras, seminários, para quem sabe que conhecimento leva para mais longe. Ou, ainda, quem sabe, cair de boca na agenda cultural dessa temporada. E, mais, precisando de ter ideias grandes para o próximo ano e sair do mesmo, Mercúrio acaba de aterrissar em Sagitário para uma longa temporada e com a bagagem pronta para lidar com todas essas pautas que eu falei, acabei de falar. Eu, pessoalmente, sempre acreditei que se pusermos a mente realmente, a mente realmente, para funcionar no modo amplo, em foto panorâmica, ela é capaz de expandir nossa percepção, alargar nosso horizonte e achar caminhos que, numa versão, uma visão mais curta, viciada, atrofiada, determinada questão, parecia sem saída, nos colocava num beco sem saída. Pois, muito bem, Mercúrio em Sagitário chegou para isso, para caminharmos e pensarmos para além do horizonte, para olharmos para o alto e para a frente. Portanto, não siga pela mesma estrada e não peça o de sempre. Pessoal, eu fico por aqui, uma ótima semana para vocês. Passei bastante informação aí para vocês ao longo dessa semana, porque tem muito assunto rolando no céu. E, portanto, aqui a gente na Terra também sofre essas influências do cenário celeste. Então, aproveite as dicas que eu passei aqui para vocês, traduzindo o céu nosso de cada dia. Até a próxima semana.